Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bem-vindos à nossa primeira aula da nossa oficina de criatividade. Quem não sabe ainda do que se trata, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo um link aonde eu falo o que é a oficina de criatividade, que nada mais é do que o processo criativo que eu uso para fazer as minhas peças e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Então, desde agora, já deixa aí um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e se você é novo, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aí também na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de vários canais parceiros aqui do YouTube. Tem canais de chinelos, tem canais de dicas e tem canais também de laços e tiaras. Então, vai aí e tem canais parceiros. Gente, o projeto que eu quero trazer, o meu primeiro projeto para a nossa oficina de criatividade é chegar a esse resultado aqui, a essa linda flor feita com pérolas e pitangas. Mas se você não tiver pérolas e pitangas, você pode também fazer a mesma peça usando pérolas comuns. Esse aqui é o resultado final. Na nossa primeira aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a base para a gente chegar àquele resultado. Essa vai ser a nossa primeira aula de hoje, que é esse aqui. Essa eu vou ensinar hoje com pitanga, que vai ser essa daqui, mas você pode fazer também com pérola normal, que vai ficar esse resultado. Depois, nós teremos outra aula, onde aprenderemos outras variações dessa florzinha aqui. Então, essa daqui vai ser a flor base para a gente fazer outras peças e chegar a esse resultado aqui. Vamos lá, então? Nós vamos precisar para a aula de hoje. Pérolas número 8 roxa, vou usar pitanguinhas, pérola número 4 e um cristal de acrílico número 6. Se você não tiver pitanguinhas, você pode usar normalmente pérolas comuns. Pérolas número 4, pérola número 8 e um cristal ou pérola número 6 para fazer esse passo a passo. Eu já tirei aproximadamente 90 centímetros de fio número 35. Para começar a fazer essa base, que nada mais é do que uma florzinha de renda francesa, eu vou usar uma pérola número 8, uma pitanguinha, outra pérola número 8, outra, ó, outra pérola número 8, vou usar uma pérola número 4, uma pérola 8, ó, uma pérola 8 e outra pitanguinha. Então, essa daqui é a sequência que eu vou fazer, ó, para a gente fazer a nossa florzinha. Cícero, mas eu já sei fazer essa florzinha de renda francesa. Não tem problema, assiste esse vídeo até o final, deixe ele rodando, que aí nas próximas aulas você já vai ter feito. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar isso aqui, ó. Então, eu dou meu primeiro nozinho, para não arrebentar o fio, depois que eu dou o primeiro nó, eu dou uma volta, duas voltas, três voltinhas e aperto, tá? Como a minha mão está lisa devido ao calor, eu aperto com o meu alicate. E dou mais um nozinho, terceiro nozinho, aperto e vou esconder esse nozinho que eu fiz aqui na pérola número 8, aqui, certo? Ó, escondi. Venho com o meu alicate de corte e corto esse fio aqui, certo? Vou levar a minha agulha passando pela pitanga, pela pérola 8, e eu vou sair nessa pérola número 4, aqui, certo? Ó, agora eu vou fazer uma argolinha para a minha flor. Então, eu vou colocar cinco pérolas número 4, e com essa que tem aqui, eu vou fazer uma argolinha com 6. Coloco as cinco pérolas número 4 e volto com minha agulha por dentro dessa 4 aqui, ficando dessa forma. Agora, eu venho com a minha agulha e passo dentro dessa pérola número 4 aqui do lado. Puxo, ó, e vou dar continuidade fazendo as pétalas da minha flor. Pra dar continuidade, eu coloco uma pérola número 8, uma pitanga, outra pérola 8 e outra pitanga. Se você não tiver pitanga, você troca a pitanga por pérola 4. Entro por dentro dessa pérola número 8 e ando por dentro de duas, assim, ó. Puxo e faço a segunda pétala. Repito o mesmo procedimento. Coloco uma pérola 8, uma pitanga, uma 8 e outra pitanga. Entro por dentro dessa pérola número 8 e caminho por dentro de duas pérolas número 4 e puxo. Faço, então, a terceira pétala da minha florzinha. Coloco a mesma sequência e faço a mesma coisa. Passo pela 8 e caminho por dentro de duas número 4. Puxo e fiz a minha, ó, a minha quarta pétala e continuo fazendo isso. Coloquei a sequência e passo pela 8 por dentro das duas número 4 e agora eu já subo na 8, ó. Passo pelas duas 4 e saio na 8. Fiz a minha quinta pétala. Agora, só preciso fechar essa florzinha. Pra fechar é muito simples. Eu vou colocar uma pitanga, uma pérola número 8 e outra pitanga. Ó, vou colocar essa sequência aqui pra fechar a minha florzinha. Fecho a minha florzinha, ó. Entro por dentro da 8 e já passo por dentro das duas pérolas número 4. Puxo, ó, e ficou dessa forma aqui, ok? Saindo aqui da pérola número 4, coloco, ó, eu vou colocar aqui, então, o cristal de acrílico número 6. Pode ser uma pérola também. Tô saindo aqui dessa pérola número 4. Vou entrar na pérola número 4 aqui da frente, pelo lado contrário de onde tá saindo meu fio. Encaixo ele aqui, volto por dentro dele, puxo, e entro aqui na pérola número 4, pelo lado contrário de onde está saindo meu fio. Meu fio tá saindo do lado de lá, eu entro aqui. E pronto, ó. Nós finalizamos a base, fizemos a base para a nossa flor. E, se você fizer com pérola, ela vai ficar dessa forma. Então, essa é a base para a próxima aula aqui da nossa oficina de criatividade. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Aproveita e compartilha essas ideias com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e de Facebook. E conta para todo mundo que aqui tá rolando a oficina da criatividade. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. E não esquece de deixar aí nos comentários o que é que você achou dessa ideia e o que é que você achou da aula de hoje. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.